Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da MacTrade. Eu sou o Waldinei e para me acompanhar, está retornando aqui o Silvano. Boa tarde, Waldinei, muito bom estar de volta, depois da ausência aí na semana passada, poder comentar um pouquinho os resultados aí das nossas carteiras, das nossas estratégias de trading também, nesse início do mês de setembro. Bom, então para começar, como de costume, a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. O Ibovespa aí segue mantendo um movimento lateral, bastante congestionado, desde aquele topo que tinha sido formado no final de julho, teve uma queda ali em torno de 7%, e ainda se mantém aí nessa região com bastante indecisão. A gente vê aí com o destaque, no cenário interno, as negociações políticas aí para decidir sobre o controle fiscal do governo e também o orçamento para o próximo ano, o que vem aí deixando os investidores mais cautelosos nesse momento. A gente vai começar pela estratégia do método Atlântico. Iniciando pelo gráfico de 3 em aberto, considerando o fechamento em 9 de setembro, a gente vê aí no eixo vertical a rentabilidade e porcentagem, e no eixo horizontal, o tempo posicionado em dias. As bolhas azuis representam os trades positivos e as bolhas vermelhas os trades negativos do Atlântico. Seguindo um pouco dos números dessa última semana, do dia 3 ao dia 9 de setembro, o Atlântico teve 15 operações abertas, 12 trades encerrados e 9 com risco liberado. Ou seja, um número muito bom, aí mesmo com essa situação mais lateral da bolsa, o Atlântico conseguindo aí encontrar boas operações. Na estatística geral, não temos grandes mudanças em relação à semana passada. Agora a gente tem aí destaques de trades encerrados no Atlântico. A gente vê um trade em Vale, que foi aberto lá em abril, uma variação aí de mais de 30%. Outro trade em VEG também, que foi aberto em maio, com 54% positivo. Tem um exemplo também de um trade aí com o Atlântico que cortou as perdas. Um trade mais recente, aberto em julho, em lojas americanas. Teve impacto aí de menos 0,78% no capital. Temos também exemplos aqui de trades com risco liberado. O primeiro deles em JSL, com a variação aí até o momento de 13% positivo. Outro em Login, com variação positiva aí de 17%. E o último exemplo em Usiminas, com mais de 14% positivo. Como você falou lá no início, os últimos dias aí, dias de congestão no mercado, na bolsa. Então é natural nesses dias que o Atlântico apresente esse tipo de comportamento. Quer dizer, ele abriu, ele achou algumas oportunidades, abriu ali uma quantidade boa de trades, mas também encerrou alguns trades, quer dizer, se sobe e desce aí o Atlântico vai procurar por oportunidades, mas os recursos que a bolsa faz, eventualmente alguns trades vão ser encerrados. É natural que isso aconteça nesse momento. Mas eu acho que o maior destaque dessa última semana em relação ao método Atlântico foi a capacidade dele aí de liberar risco de algumas posições. Então quando a gente olha aí para os exemplos que foram apresentados, a gente vê trades que começaram aí no mês de julho, já há algum tempinho, alguns trades aí também no mês de agosto, que liberaram risco, quer dizer, acho que é até importante resgatar esse conceito, o que quer dizer liberar risco, né? O stop loss já ultrapassou ali o preço de entrada. Então a partir desse momento, salvo uma situação muito atípica, o investidor já não tem mais perdas ali. A gente até apresentou um exemplo há algum tempo atrás, mostrando exatamente isso. Então mesmo nesse momento de congestão do mercado, o Atlântico conseguiu aí encontrar oportunidades que estão se valorizando muito bem. Agora a gente vai ver a RocketFive. Considerando o fechamento de ontem, 9 de setembro, a RocketFive está com resultado de menos 4,86% nesse mês, em 12 meses de menos 5,08% e desde o início tem uma valorização acima de 131%. A RocketFive vem enfrentando aí o início de mês bastante adverso, é importante pontuar isso, e nesse momento eu acho que uma coisa essencial é resgatar aí as características da carteira e principalmente os aspectos estatísticos aí desse relatório. Então a gente sempre costuma comentar aqui, não é, Aldinei? A questão da volatilidade das nossas carteiras. Quer dizer, a gente tem ali a Big Rocks, que seria uma carteira, bom, não sei se talvez seria a palavra mais adequada, mas uma carteira mais conservadora, quer dizer, ela se expõe um pouco menos ali à volatilidade do mercado. A gente teria aí numa faixa intermediária, a RocketFive, que vai se expor mais do que a Big Rocks à volatilidade do mercado, e no topo aí em termos de volatilidade, nós teríamos a Small Rocks, que é uma carteira que propositalmente procura se expor ali à volatilidade do mercado para conseguir ganhos exponenciais. E quando a gente olha então para a RocketFive, que está nessa faixa intermediária aí, em termos de exposição proposital à volatilidade, a gente vê que nos últimos 33 meses, ela conseguiu um retorno mensal médio na casa de 3,33%. O que isso quer dizer? Se a gente olha lá desde janeiro de 2018, que inclusive é a informação que vocês vão ter acesso ali na lâmina, na área de membros, vocês vão poder ver que calculando a média ali desses retornos mensais, desde aquela data, a carteira teria um resultado médio nesse período de 33 meses de 3,36%. Resultado excelente. Mas o que acontece é, com esses resultados históricos e essa média de retornos mensais, a carteira apresenta ali um desvio padrão, que é uma das medidas mais utilizadas, talvez seja a medida padrão aqui, perdão aí pelo trocadilho, mas a medida que é utilizada para capturar essa volatilidade na casa de 11%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu olhar para a média e olhar, por exemplo, um desvio padrão acima da média, para pegar uma faixa aí que engloba bastante valores aí de possíveis retornos da carteira, é esperado que a carteira apresente aí com alguma frequência, como apresentou nos últimos meses, retornos aí na casa de 10%, 12%, 13%. Foi o que aconteceu nos últimos meses. Em contrapartida, se a gente olha, por exemplo, um desvio padrão abaixo da média, para englobar aí outro universo de resultados possíveis, a gente vai ver que a carteira vai ter resultados negativos possíveis também. Então, está dentro das expectativas aí, está dentro do cenário, das características estatísticas da carteira, que ela apresente aí resultados negativos dentro desse cenário, como a gente viu no mês de agosto, de menos 7%. Então, é muito importante que você, assinante, principalmente se você é um assinante que chegou agora e às vezes acabou de entrar na carteira no momento que ela está passando no mês negativo, que você entenda esses aspectos estatísticos, o comportamento da carteira. E, para encerrar, eu acho que é muito importante destacar uma coisa que a gente sempre reforça aqui, que é o aspecto de longo prazo. Então, como o Valdinei pontuou, se a gente olhe para o resultado desde o início da carteira, quer dizer, durante todos esses 33 meses, qual é o acumulado? 131% da carteira contra 32% do IBOG, quer dizer, um resultado impactante. Nesse período de tempo, nós tivemos aí 11 trimestres. Então, olha só, vamos olhar aí com um bloquinho de 3 meses. É um período curto de tempo até. Se a gente for parar para pensar em média e longo prazo, um trimestre é um período curto, mas nesses últimos 11 trimestres, a carteira só teve um trimestre negativo, que foi o primeiro trimestre desse ano, o trimestre onde a gente teve o mês de março, o mês mais crítico do coronavírus. Bom, agora a gente vai ver a carteira Small Rocks. Nesse mês, a estratégia está com o resultado acumulado até o fechamento de ontem positivo de 5,51%, em 12 meses, 113% de valorização e, desde o início, 338%. Eu queria aproveitar hoje, inclusive, esse resultado positivo da Small Rocks, das três carteiras, até o momento que está com resultado positivo nesse mês, para resgatar um conceito que muitas vezes as pessoas acabam fazendo alguma confusão quando o usam. E é interessante entender, até para entender melhor, por que a gente sempre recomenda aqui a composição de estratégias. E esse conceito, ele é um conceito que está relacionado com o risco. É muito comum as pessoas falarem assim, olha, coloque mais ações aí no seu portfólio para reduzir o risco. Só que risco é um assunto bastante complexo, e quando a gente fala em adicionar ativos a um portfólio, adicionar uma ação a uma carteira, ao seu portfólio de ações, para reduzir risco, via de regra o que as pessoas estão pensando ou estão realizando de fato, é adicionando uma nova ação para reduzir o que a gente chama de risco de negócio. O que isso quer dizer? Se você só tinha a ação da Petrobras e adicionou uma ação da Vale, você tem dois negócios diferentes. Caso aconteça algo extraordinário com um deles, você diversificou entre negócios. Você fez uma diversificação, uma redução do risco de negócio. Isso nem sempre quer dizer que o risco total do seu portfólio foi reduzido. Se a gente tentar, por exemplo, fazer uma associação do risco com a volatilidade, olhando, por exemplo, para o desvio padrão, é muito comum que possa acontecer de você ter um portfólio, adicionar um ativo e o desvio padrão, a volatilidade do seu portfólio, na verdade, aumentar. Mas mesmo assim, você reduziu ali o risco específico de negócio. E é justamente por isso que nós recomendamos a composição de estratégias diferentes. O que acontece? Imagina que você é assinante da Rocket 5 ou da Big Rocks, ou mesmo do Método Atlântico. Quando você adiciona ali ao seu portfólio de estratégias, uma estratégia como a Small Rocks, como o Indy, como o Dollar, como o Ibov Machine, você está diversificando o risco de estratégia. Então, no momento onde acontece ali, às vezes, um mês um pouco ruim de uma estratégia ou outra, você está diversificado ali com táticas diferentes. Isso nem sempre vai dizer ou vai resultar ali numa volatilidade menor, num desvio padrão menor. Mas você realizou, de fato, uma diversificação aí de estratégias que reduz o risco específico de cada estratégia aí sobre o seu portfólio. Por isso, é muito importante ter aí, por exemplo, uma estratégia como a Small Rocks, que nesse mês consegue aí um resultado bastante interessante e que no mês passado, por exemplo, que foi um mês negativo, inclusive, para a Bolsa, ela também conseguiu um resultado positivo naquele mês. Continuando, então, agora a gente vai ver a Big Rocks. Neste mês, a estratégia está, até o momento, com um resultado de menos 0,7%. Em 12 meses, tem valorização de 72% e, desde o início, 165% positivo. Acho que é interessante destacar, até dentro daquela mesma ideia que a gente trabalhou ali na Rocket 5 do aspecto de médio ou longo prazo, se você olhar aí no gráfico que está aparecendo na sua tela, tem uma última linha ali na tabela, que é o percentual do IBOV, que seria, na verdade, a diferença entre o resultado aí da Big Rocks e do Ibovespa, do IBOV. E se você olhar com cuidado aí nesses últimos 12 meses que estão aparecendo no gráfico, você vai ver que esse mês de setembro é o único mês negativo em toda essa série histórica aí de 12 meses, né, de resultados. Quer dizer, nos últimos 12 meses, em 11, a Big Rocks teve resultados melhores do que o Ibovespa. Esse mês, até o momento, ela está um pouquinho atrás do Ibovespa, a gente espera que ela se recupere, mas, novamente, é natural que aconteçam essas oscilações e que, eventualmente, em um mês ou outro, a estratégia fique até abaixo, mesmo do Ibovespa. Até para comparar com o que eu falei lá na Rocket 5, recuperando aquela informação da exposição proposital à volatilidade, quando nós olhamos aí para a Big Rocks, ela tem uma média de rentabilidade mensal nos últimos 33 meses de 3,4%. É uma rentabilidade um pouco abaixo, 3,04, desculpa. É uma rentabilidade um pouco abaixo do que a Rocket 5 apresenta, mas ela tem ali um desvio padrão dessa rentabilidade mensal média, os retornos mensais vão ter um desvio padrão de 9%, quer dizer, uma volatilidade menor do que a da Rocket 5. Mas, de novo, é possível aí, quando a gente olha essa variação que ela tem nos retornos mensais médios, que aconteçam também meses negativos. Bom, agora a gente vai ver o Wind. No mês de setembro, a estratégia não teve nenhum trade encerrado até o momento. Em 12 meses, aí tem um resultado acumulado de 18% positivo. E desde o início, quase 88% de valorização. Lembrando aí que a estratégia continua verificando o mercado. E, logicamente, que aí, numa situação que o Ibovespa está mais congestionado, é mais difícil encontrar aí boas operações. Próxima estratégia é a tática do dólar. Assim como o Wind também não teve nenhum trade encerrado ainda no mês de setembro, a estratégia tem 23% de valorização nos últimos 12 meses. E desde o início, aí, 66% de valorização. A última estratégia que a gente vai ver é o Iboves Machine. Iboves Machine também não teve nenhuma operação encerrada nesse mês de setembro. Em 12 meses, ela tem aí uma variação positiva de 20%. E desde o início, 77% de valorização. Lembrando que o Iboves Machine está com uma operação aberta nesse momento. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso call dessa semana. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fala, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades aqui da Rock 3. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo.